Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Anny e hoje a gente tá aqui pra poder fazer o Bullet Journal do mês de outubro. E dessa vez eu pedi ajuda pra vocês lá no Insta pra poder escolher o tema desse mês. E vocês escolheram Halloween. Se você não quer ficar de fora e dar a escolha dos temas e tudo mais, aproveita pra seguir a gente lá no Instagram. Vou deixar o arroba aqui na tela pra vocês. E todo domingo, às 8 horas da noite, a gente faz uma edição com todos os lançamentos, as notícias e as descobertas da papelaria. É bem legal, então eu espero vocês lá no Insta também. E antes da gente começar, dessa vez eu fiz um rascunhozinho porque vocês vão ver que ele tá super diferente. Eu não tô usando tanta colagem assim, mas eu achei super legal essa forma e eu quero saber aí nos comentários também, depois do vídeo, se vocês gostaram, se vocês gostam mais de desenho, se vocês gostam mais de colagem, se vocês gostam que a gente mistura os dois. E era isso, bora começar o vídeo. Eu queria falar que a maior parte das referências, tudo que eu usei aqui no vídeo, veio lá do Pinterest e eu fiz uma pasta especial pra vocês lá também com todas as inspirações de Halloween. Então aproveita pra acompanhar a gente também por lá. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. A primeira coisa que eu fiz foi colocar essa abinha aí que eu tô colocando em todos os meses. Ela não é das mais resistentes, ela é de um papel bem molinho, mas tá me ajudando bastante. Aí vocês podem ver que mês passado eu também fiz, que tem vídeo no canal fazendo mês de setembro. E eu gosto de colocar a abinha primeiro pra poder saber o que que eu tenho aí de espaço em volta. Então eu acabei fazendo o rascunho antes de fazer a abinha, então eu tive que dar uma recortada aí pra poder caber, mas funcionou super bem. E como eu falei, toda essa parte de rascunho eu fiz inspirada lá nos desenhos do Pinterest. Eu peguei alguns dorozinhos interessantes de como fazer, porque eu também não sou das pessoas que mais manjam de desenho, né? Então eu preciso também de inspiração. Então tem bastante coisa legal lá no Pinterest, tem bastante coisa difícil, tem bastante coisa que dá pra fazer. Então eu peguei algumas coisas mais simples. Dá um pouquinho mais de trabalho fazer desenho de bujo? Dá. Se você gostar, se você quiser treinar, eu acho super legal poder fazer aí também. Desenhar, soltar sua criatividade, fazer alguns desenhos por dia. Doodles. Doodles é um jeito mais fácil de você começar a desenhar. Pra quem não sabe, doodles são desenhos rapidinhos e faça isso, né? Não precisa ser aquele desenho realista e tudo mais. E ajuda muito pra quem quer começar. E aí do lado de cá eu fiz o calendário, porque ia ficar do lado da capa a abinha, né? Eu prefiro fazer o calendário no primeiro mês aqui e fazer um calendário pequenininho, porque, gente, eu não estou usando o calendário mensal. Eu esqueço de olhar o calendário. Vocês acreditam no negócio desse? Esse dia pra trás eu anotei que eu precisava pagar a conta de água e eu fui lembrar cinco dias depois que foi o dia que eu vi o calendário mensal. E eu falei assim, nossa senhora, meu calendário mensal não serve pra nada. E eu peguei e reduzi esse ano, esse ano não, esse mês pra poder ficar aí mais útil, né? Já que eu não faço tantas coisas no calendário mensal. Mas pra quem gosta, pode botar aí o calendário na página inteira que fica maravilhoso, já fiz isso em outros vídeos e dá pra você fazer todo o planejamento mensal por lá também. No calendário eu quis fazer uma coisinha diferente, então eu preenchi ali a parte de cima de preto e fiz essas hachuras aí que vem lá da minha época de lettering que eu acho que fica bem bonitinho, parece uma caixazinha. A minha ideia era fazer tipo uma caixa. Ficou igual? Acho que não. Mas a ideia era fazer uma caixa. E aí eu fiz todas essas velazinhas em cima como se tivesse tudo apoiado nessa grande caixa aí. Eu achei que ficou bem legal. Fiz também uma tumba porque é bem macabro que todas essas coisas de Halloween eu quis escolher coisas fáceis, como eu falei pra vocês. Então eu aproveitei pra fazer desenhos que estavam ao meu alcance. Então usando formas ovais, formas redondas, mais quadriculadas e tudo mais. E aí eu achei que ficou bem bacana. Essa época, a gente me lembra da época de lettering que eu fazia coisas tão mega elaboradas. Era uma época muito boa e aí eu fazia desafios de lettering. Era muito legal, eu tava bem empolgada com todo esse mundo, né? Eu comecei o lettering e o bullet journal ao mesmo tempo. Eu descobri um por causa do outro. Não sei quem veio primeiro aí, mas eu descobri os dois juntos e me apaixonei. Foi assim que eu entrei nesse mundo de artes, bullet journal, lettering de planejamento, papelaria e todas essas coisas. Foi por causa do bujo e do lettering. Então teve uma época que eu fazia muito. Eu fazia vários desafios, um atrás do outro. E aí tinha tema. Nossa, era muito legal. Eu tava lembrando esses dias nos stories. E eu quero muito voltar a fazer algum desenho todos os dias ou algum lettering, alguma coisa que me traga de volta pra essa parte de criatividade. Que é uma parte que eu gosto muito e eu senti que eu fui perdendo ao longo do tempo por causa das notícias, por causa da focar em papelaria. A gente vai mudando as nossas prioridades, né? Infelizmente o desenho foi ficando de lado. Mas é uma coisa que eu acho super legal. E eu acompanho muitos artistas e eu acho incrível como eles conseguem se expressar, como cada um tem seu estilo. E eu queria muito criar isso. Então estou buscando aí estudar mais sobre e me aperfeiçoar mais no desenho. E eu vou começando de pouquinho, né? E é muito interessante. Não sei se vocês acompanham algum artista quando ele mostra os desenhos dele do começo até hoje. Então a gente pode perceber que é muito coisa de treinar mesmo. Ai, fulano tem o dom. Não tem o dom nada, né, gente? Ele treinou. A seguir não está vendo ele ali todo dia desenhando e ralando e errando e achando o trabalho dele péssimo para poder mostrar aí no Insta o que ele gosta e o que ele acha bonito. Então, assim, tem muita coisa por trás. Tem muito treino, muita dedicação, muito estudo. Então, assim, fulano tem o dom? Ele talvez tenha facilidade. Mas dom, acredito que não. É muito treino mesmo. Acaba que você desmerece um pouco o trabalho do artista quando você fala que ele tem o dom. É muito, muito, muito treino mesmo. E eu descobri isso na prática. Eu falava assim, ah, não sei desenhar. Eu sempre gostei muito de colorir. Eu era aquela criança que ia direto lá na parte de brinquedo. Eu ia direto nas coisas de papelaria. Eu não gostava de boneca nem nada. Mas é uma pessoa que sempre gostei muito de desenhar, muito de colorir. E não tinha muita facilidade de desenhar. Eu tenho um tio que é pintor e eu sempre ficava atrás dele, vendo ele pintar. Eu ficava lá junto com ele. Mas eu não tinha essa predisposição, essa facilidade de desenhar. E eu sempre fui muito perfeccionista. Então, pra mim, o desenho tinha que ser o desenho realista. E não. Tem ilustração pra isso. Cada pessoa tem o seu estilo. E tem outros estilos de desenho que não sejam realistas. E eu achava que tinha que ser super realista. E acabava sempre me cobrando que fosse um desenho perfeito. Mas a gente vê aí desenho abstrato, impressionismo, que são coisas que não precisam estar necessariamente perfeitas, com um traço incrível pra poder ficar um desenho legal. Então, eu tenho que muito trabalhar isso na minha cabeça, de melhorar essa questão mesmo, de não ficar tão presa no desenho, com as formas exatas e tudo milimetricamente bonito. E eu acho que é muito isso de desenho. Você encontrar seu estilo, você treinar bastante, ver se você tem facilidade ou não. E o Lettering me mostrou muito que eu tenho essa facilidade de desenhar, sim. Que eu tenho capacidade. E que se eu estudar, se eu ir atrás, se eu treinar bastante, se eu me esforçar, eu consigo. Porque Lettering, o pessoal pode achar que é letra bonita. Mas não, gente. Lettering é técnica. Lettering tem todo um... É desenho mesmo. Você desenha cada letra por letra. E tem muita diferença entre o Lettering, que é caligrafia, né? Que é o Brush Lettering. Brush Lettering é uma espécie de caligrafia que você usa aí da sua letra, com diferentes traços, né? E pressão na caneta. Pra o Lettering mesmo em si, que é desenhar. Então, você vai pegar, vai blocar cada quadradinho pra cada letra e tudo mais. E fazer o desenho da letra. letra por letra. Tem um fundamento? Tem um fundamento. Mas, no final das contas, é um desenho mesmo de letras. Então, você tá fazendo um desenho diferente. Então, assim, eu tô comparando muito aqui. Eu tô fazendo desenho comparando com o Lettering porque é, sim, uma forma de arte. E, às vezes, você tá aí com dificuldade de ar, não sei desenhar, isso e aquilo é muito difícil. Começa pelo Lettering. Você já tem o fundamento de escrita e o Lettering te ajuda muito. E, assim, tem cada coisa incrível que dá pra você fazer com o Lettering. Muita coisa legal mesmo. Na hora que eu tava olhando mesmo as referências pra fazer esse vídeo, eu vi muito Lettering incrível com o tema de Halloween. Que é aquela letra que você bate e você sabe que é de Dia das Bruxas. Você sabe que tem aquela pegada mais macabra, mais gótica e tudo mais. Então, assim, dá pra fazer muita coisa mesmo. E eu aconselho muito vocês a tentarem aí também. Pode parecer difícil? Pode parecer difícil. Mas você vai fazendo aí e vai se acostumando. E não precisa mostrar, né, gente? Uma coisa que eu falo muito pra vocês é que bullet journal é de vocês. Usem como uma fase de teste mesmo. Você quer um bullet journal maravilhoso pra postar no Instagram? Faz bullet journal separado, entendeu? Faz bullet journal no Instagram e faz seu bullet journal normal de teste. Até porque a gente fica tão preso em ter um bullet journal maravilhoso, um bullet journal lindo, que esquece que é um método de planejamento, né? E, assim, tem que ser funcional pra você. Eu vou repetir isso todo o vídeo. Tem que funcionar pra você. Eu faço isso porque eu gosto. Porque eu trabalho com isso. E eu acho que é uma forma de me expressar. Como eu falei pra vocês, eu tava há muito tempo sem fazer nada de desenho. Nada, nada, nada. E eu tava sentindo muita falta porque era uma coisa que eu fazia todo dia. Eu fazia desafio de lettering todos os dias. Então, assim, eu tava sentindo muita falta disso. E eu aproveitei esse momento. Falei assim, ah, já que eu vou fazer o bullet journal, vamos fazer um bullet journal diferente. Vamos fazer alguma coisa com desenho. Eu tô amando essa fase de colagem que eu tô agora. Tipo assim, muito mesmo. E eu achei uma forma de expressão muito mais fácil. Que mesmo ficando feio, fica bom. E a colagem é uma forma de caos criativo, né? Que você vai cortando aqui, cortando ali. Mas, no final, fica legal mesmo não ficando do jeito que você imaginava. E, assim, é muito pessoal, né? Tem muita página do bullet journal que eu posto e falo assim, nossa, que negócio horrível. E vai lá, é a página mais curtida. Eu nunca entendo isso. Mas, é muita questão de gosto pessoal. Às vezes, pra você tá feio, mas pra pessoa, ela acha aquilo incrível. Ela acha que ela não dá conta de fazer. Mas, é realmente ir testando e ir fazendo do jeito que você acha e que a sua criatividade manda. Só vai fazendo. E agora, eu fiz uma parte de tarefas aí. E essa parte de tarefas são as tarefas do mês que não tem uma data específica que eu sei que eu preciso realizar. Então, eu deixo uma longa lista aí de tudo que eu preciso fazer. Agora, eu também tô fazendo essa lista em outro caderno separado. Mas, essa aí, eu deixo mais acessível com as coisas principais pra eu poder fazer realmente. aí, eu vou separando aí ao longo das semanas. Começou a chegar o sol aí, gente. Eu tô testando aqui um formato novo de gravação. Agora, arrumei uma cortina para o meu ateliê. Só que, mesmo assim, ela não tampou o sol do jeito que eu imaginava que ia tampar. E vocês vão ter a participação dele aí durante este vídeo. Desenhei aqui embaixo uma poçãozinha. Que não ficou muito maravilhosa, não, viu? Vou confessar, não ficou do jeito que eu imaginava. E aí, eu tô usando um lápis de cor metálico e um lápis aquarelável pra poder fazer os detalhes. E aí, ficou ok. Já fiz coisas mais bonitinhas. A teia de aranha, gente, é a coisa mais fácil que vocês podem fazer nesse layout, entendeu? Então, assim, se você tá na dúvida que botaram no seu layout de aula, eu coloco uma teia de aranha. Na página do lado, eu faço a parte de redes sociais, que é a parte de monitoramento. Então, eu coloco Instagram, TikTok, aqui o YouTube, o Telegram, o que eu posso melhorar em cada uma dessas redes sociais. Então, eu boto aí, nessas caixinhas, o que que eu preciso fazer pra poder melhorar e o que que eu posso fazer de meta pra cada rede social. Não tá aparecendo aí, mas eu coloquei Instagram, YouTube, Telegram e o TikTok. E mais um pouquinho de teia de aranha, porque, assim, fica muito fofinho. Vamos continuar o nosso papo sobre criatividade e desenho e tudo mais. Como eu falei, eu acho que vocês têm que levar com muita tranquilidade. Eu acho que a parte de desenho, você não precisa ser um Picasso, né? Teve um artista aí que eu não vou esquecer o nome agora, que começou a pintar com 27 anos. A idade que eu tenho agora, então, eu falo assim, nossa, ainda dá tempo, entendeu? Eu posso começar agora e tá tudo bem, eu não preciso ser uma artista profissional, eu tenho que fazer coisas que eu gosto. E aí eu vou treinando mesmo e arrumando o meu estilo e fazendo coisas que me deixam mais inspirada, que me deixam mais criativa todos os dias. E eu acho que esse é o meu foco. Eu gosto de ser uma pessoa criativa e que tem boas ideias e que tem ideias novas e que tá sempre mudando, testando hobbies. eu sou uma pessoa que gosta muito de hobbies, já testei tanta coisa, gente, mas tanta coisa. Eu vejo a Femingos, que é uma artista que eu gosto demais, falando muito sobre a criatividade e ela me inspira muito. E aí os vídeos dela me fazem pensar que não tem problema ter 50 mil hobbies, que é uma coisa que eu tenho muito. E às vezes a gente fica assim, nossa, eu tenho 50 mil hobbies, eu não sou boa em nada. E eu tenho muito que parar de pensar dessa forma. Acredito que deve ter gente que também pensa assim. Me conta aqui nos comentários se você também pensa dessa forma. Aqui o sol chegou com tudo, gente. Ficou um pouco difícil de ver aí a tela. Eu peço mil perdões. Não vou fazer isso mais. A próxima vez eu vou fechar a janela e usar luzes artificiais. Mas dá pra ver um pouquinho aí. Chegamos na nossa última página desse comecinho de mês, que é a página do projeto dos planners, que é um projeto que eu tô fazendo lá no Insta e no site também, que eu tô mostrando pra vocês a maior parte dos planners do mercado, né? A gente tá fazendo uma guia dos planners no site, separando todos eles por categoria. E tá ficando bem legal já fazer algumas edições especiais que eu deixei uma guia salva também no Insta. Tem cupom desconto pra vocês das marcas. E eu quero ajudar muito quem trabalha com planner, né? Quem não é do Bullet Journal, quem gosta de planner, a escolher o planner real, que pode ser bem difícil, né? Quando a gente tá no Bujo, é muito tranquilo, porque a gente faz do jeito que a gente quiser. Mas o planner, como já é pré-montado, tem um trabalhinho maior aí pra poder fazer. E aí eu tô fazendo a parte toda de projeto dos planners aqui no Bujo. E o meu mês não tem muito frufru, tá, gente? Eu não uso muitas listas gigantescas, faço lista de série, não uso essas coisas, porque eu acabo esquecendo de manter. E como eu falei, o Bullet Journal é muito pessoal, então não faz sentido nenhum pra mim fazer aquele monte de lista de tracker de série, tracker de livro, tracker de tudo que é possível. Eu não faço, porque acaba não sendo tão útil pra mim. Esse mês, em específico, eu não vou fazer o planejamento financeiro no Bujo. Eu arrumei um planner financeiro, que eu espero conseguir usar, e eu vou fazer todo o planejamento financeiro neste planner, então acabei não colocando aqui, mas se você não tiver um planner financeiro, dá pra fazer aí também. Os outros vídeos do canal eu fiz uma forma mais complicadinha, e uma forma mais simples, usando um bloquinho também, que me ajudou bastante. E eu gosto bastante de controlar o planejamento financeiro no papel. Eu não sou absurdo de planilha, então eu gosto de escrever no papel, rabiscar e tudo mais. Então, dá pra você colocar aí também nas suas páginas iniciais. Dá pra fazer muita coisa nas páginas iniciais. Uma pessoa que eu recomendo bastante de vocês seguirem também é a Amanda Ratchley. É em inglês, tá? Mas ela faz bastante com páginas iniciais. O bujo dela é lindíssimo, e vocês vão amar. Ela foi a inspiração desse vídeo. E estamos chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Então assim ficou o nosso Bullet Journal de outubro. Eu vou passar de novo as páginas com vocês. Então a gente tem o calendário e a capa com uma abinha. aqui as tarefas e as redes sociais. E o projeto Planners a partir de agora começa as semanas e eu vou mostrar pra vocês nos stories lá no Instagram. Enfim, sigam a gente lá no Insta também pra não perder todos os conteúdos que a gente posta por lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui qual foi o seu desenho favorito se você está pensando em fazer também um layout aí de Halloween do seu Bullet Journal. Espero que tenha ajudado vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. e aí tchau 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 Tchau, tchau.